Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! Puxa! Um escorrega! Eu adoro! Parece tão divertido! Eu quero brincar também! Tem que entrar na fila primeiro! Por que eu tenho que esperar? Quero descer agora! Você não tem que esperar! Pode descer no escorrega agora mesmo! Não vai demorar nada! Se você entrar na fila, todos vão se divertir! Não entre na fila! Eu vou te explicar por que você tem que entrar na fila! Vamos brincar juntos! Não empurre seus amigos! Entre na fila e se divirta! Vamos brincar juntos! Vamos brincar juntos! Você tem que esperar! Você tem que esperar! Vamos brincar juntos! Você tem que esperar! Espere sua vez! E vamos brincar! Vamos brincar juntos! Sua vez já vai chegar! Próximo! E o próximo! É minha vez! Vamos brincar! Vamos brincar juntos! Vamos brincar juntos! Não empurre seus amigos! Entra na fila! É muito divertido! Vamos brincar juntos! Vamos brincar juntos! Você tem que esperar! Você tem que esperar! Vamos brincar juntos! Você tem que esperar! Espere sua vez! E vamos brincar juntos! Vamos brincar juntos! Sua vez já vai chegar! Próximo! E próximo! É minha vez! Vamos brincar juntos! Vamos brincar juntos! Você tem que esperar! Vai ser muito legal! Eu disse que não precisava entrar na fila! Tá bem! Eu vou entrar na fila! Eu vou escorregar! O que eu posso inventar? Deitado vou escorregar! Estou voando imaginar! Olha só! Como eu desço! Tchau! Não fui divertido o bastante! O que eu posso fazer? Vamos descer no escorrega! Descer no escorrega! O que eu posso fazer? Eu posso descer em pé! Como herói posso descer! Olha só como eu desço! Tchu tchu tchu! Isso é perigoso! Vamos descer no escorrega! Eu vou escorregar, o que eu posso inventar Posso descer sentado, deslizando devagar Isso é tão divertido Tchu, tchu, tchu Ah, essa sou eu Menorita, pensei, alguém se machucou Vamos escorregar E nos divertir Para não se machucar Sente reto no escorrega Desce em segurança Uh, la, la Cuidado quando usar o escorrega Vamos descer no escorrega Vamos descer no escorrega Mãe, já chegamos? Ainda não Por favor, mamãe Por favor, me ajude Abra o meu cinto de segurança Eu não gosto da cadeirinha Aham, eu quero sair daqui Meu amorzinho Sente retinho Por favor, fique na sua cadeirinha Olha o que a mamãe Trouxe para você Olha o dinossauro O dinossauro vai ficar com você Aí vem a curva, pessoal Ó Não se preocupe Por favor Por favor, fique na sua cadeirinha Eu não gosto da cadeirinha Eu quero sair daqui Eu não gosto da cadeirinha Eu não gosto da cadeirinha Meu amorzinho Tenho muita segurança agora Então ficará seguro Estou na minha cadeirinha Então eu vou ficar seguro também É, eu amo a minha cadeirinha Eu não gosto da cadeirinha Eu não gosto da cadeirinha Whiskers, Nana Amigos, dividem os brinquedos Dividem os brinquedos? Isso Me desculpe Tudo bem, Whiskers Pode brincar Tá bem Ei, que tal a gente montar uma casa bem grande? Amigo Amigo, vamos com a bola brincar Um pro outro vamos jogar Quica, quica Um, dois, três, quatro Brincamos juntos, pois somos amigos Vamos fazer um desenho juntos? Amiga, vamos com giz desenhar Toma aqui, eu vou te emprestar Esse desenho bem lindo ficou Brincamos juntos, pois somos amigas Mãe, está jupendo O que eu faço? Amigo, eu posso ajudar você Dessa chuva vou te proteger Vamos correr Um, dois, três, quatro Eu te ajudei, pois nós somos amigos O que aconteceu, Mimi? Ninguém quer brincar comigo Amiga, vamos juntas brincar Com você eu quero dançar Lá, 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 lá Brincamos juntas, pois somos amigas Crianças Crianças, vocês se divertem muito quando dividem as coisas com os amigos Vamos brincar O ônibus está chegando, Vivi O ônibus está chegando, Vivi O que é isso? É a marmita do papai O papai esqueceu de levar a marmita Aham Vamos até o papai de ônibus Andar de ônibus, andar de ônibus Pegar o ônibus Pegar o ônibus Pegar o ônibus Pegar o ônibus É, é O ônibus está chegando, chegando Pegar o ônibus É, é O ônibus já chegou, é, é Um de cada vez Suba no ônibus Clim, clim Vamos pagar Estão prontos pra viajar O ônibus está saindo, é A roda do ônibus roda, roda E as pessoas vão pra esquerda e pra direita Alguém vai descer nesta parada Ah Ah Tim, tim, tim O sinal está tocando Ah Ah Oh Ah Algum de vocês vai descer aqui Não, não O ônibus, o ônibus Para, para Algum de vocês vai descer Não, não Ônibus farão O que vamos fazer? Tem os que tocam o sinal Me desculpe, isso não vai se repetir Toque o sinal se quiser descer O ônibus está saindo, iê, iê, iê A roda do ônibus roda, roda E as pessoas vão pra esquerda e pra direita Já vamos chegar à próxima parada Din, 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 o sinal está tocando Quem é que vai descer? Eu, eu Então o ônibus já vai parar Quem é que vai descer? Eu, eu Espere até o ônibus parar Siga as regras toda vez E agradeça quando sair Tchau, tchau! Timmy! Papai! Papai! Tua marmita! Oh, Timmy! Obrigado por trazer minha marmita Eu vim de ônibus pra cá Bom trabalho, Timmy! Mamu! Vamos lá! Mamu! Vamos lá! Mamu! Vamos lá! Mamu! Você está bem? Sim, mas meu patinete está quebrado O que vamos fazer? A gente ia brincar lá no parque Eu já sei! Nós podemos ir de ônibus Ir de ônibus? Isso é ótimo! Legal! Vamos andar de ônibus! Legal! O ônibus está chegando! A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda, roda Que ele para no ponto As pessoas no ponto fazem fila, fazem fila, fazem fila As pessoas no ponto esperam os outros saírem primeiro A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda Até o próximo ponto Os passageiros do ônibus não podem brigar Não podem brigar, não podem brigar Os passageiros do ônibus cedem o lugar Para outras pessoas A roda do ônibus roda, 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 roda Da roda do ônibus roda, 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 até o próximo ponto Passageiros do ônibus façam silêncio Façam silêncio, façam silêncio Passageiros do ônibus façam silêncio Fala em baixinho A roda do ônibus roda, roda Roda, roda, roda A roda do ônibus roda, roda Pela cidade Você está tão bonita! Crianças, comportem-se! A mamãe volta logo! Tá bom! Vamos passar maquiagem no papai Lindo! Lindo! O que escolher? O que escolher? O que escolher? Muitas cores, muitas cores pra escolher Nós vamos maquiar você Lilás! Azul! Vamos pintar! Que lindo! Shhh! He 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 ha 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 O que escolher? O que escolher? O que escolher? Muitas cores, muitas cores pra escolher Nós vamos maquiar você Branco! Verde! Vamos pintar! Ah! Sim! Ah! 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 Ah Querido, seu rosto! Papai, está bonito! Papai, está bonito! Mimi, acorda! Está na hora de ir para a escola! Onde ela está? Mimi, cadê você? Mamãe! Eu estou aqui! Você acordou cedo, filha! Acordei! Porque hoje é meu primeiro dia de ir para a escola! Mal posso esperar para fazer novos amigos! Anda logo, mamãe! Está bem! Oi, 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 oi! Quando amigos encontrar, diga com educação! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Quando amigos encontrar, diga com animação! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Quando amigos encontrar, dê um sorrisão! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Mimi! Mamãe! Eu vim buscar você! Vamos pra casa! Está bem! O que você fala para os amiguinhos quando vai pra casa? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Quando for pra casa, diga com educação! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Quando for pra casa, diga com animação! Tchau, 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 tchau Quando for pra casa, dê um sorrisão Tchau, 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 tchau Eu quero ir pra escola amanhã de novo, mamãe Uhum